Olá, estamos começando mais uma visita ao Woodfall, a plataforma que conecta produtores e compradores de madeira. Hoje eu estou na cidade de Fazenda Rio Grande, no estado do Paraná, e nós vamos conhecer a Resimad. Vamos juntos? Eu estou aqui com o Junior, que é o diretor de processos na Resimad, e vai acompanhar a gente no dia de hoje para mostrar um pouco do que eles estão fazendo. E aí Junior, tudo bem? Tudo bom? Obrigado por receber o Woodfall. A Resimad se destaca por ter todo o processo verticalizado, desde a parte florestal até o produto final. Hoje a gente conta com floresta própria, a gente domina toda a cadeia, desde o caso da floresta até o beneficiamento da madeira na serraria, a gente não perde nada. O processo também, a gente tem uma linha de processo também que faz a venda, então a gente domina toda a cadeia já para não ter perca nenhuma. E hoje a gente vai começar visitando que parte aqui da indústria? A gente pode começar pela serraria. Vamos lá então? Bora! Júlio, a gente está aqui na serraria. Qual a capacidade hoje de produção da Resimad? Estava hoje, nossa capacidade produtiva na serraria está em torno de 6 mil metros cúbicos mensal. E hoje vocês trabalham com pinos e com eucaliptos, né? Isso. Nosso carro-chefe hoje é o pinos, mas a gente serra também o eucaliptos, dependendo da demanda. E quais as medidas vocês fazem? Espessura, largura, comprimento? Na espessura, a gente trabalha, a gente tem uma média de 15 até 45 milímetros. Dependendo do pedido, a gente pode poder regular. Já na largura, a gente trabalha com 70 até 150, dependendo da, como eu te falei, do pedido. E o comprimento, vocês também podem ajustar? O comprimento a gente pode variar também de 2 milímetros até 2,7 milímetros. Júlio, toda essa madeira de vocês é seca e estufa, né? Isso. Hoje a gente possui as estufas, né? Toda madeira que a gente produz é feita a secagem, munificiamento final e embalagem. E como ela é focada para exportação, vocês possuem o certificado KDHT, né? Isso, certo. A gente possui o certificado. E eu estou vendo aqui a qualidade de vocês para a embalagem é extremamente alta, né? É uma madeira quase que limpa, poucos nós. O que se deve a todas isso aí? Controle já na floresta? Então, a gente tem uma cultura da empresa que a gente sempre preza pela eficiência e qualidade de toda a cadeia, né? Desde a parte da colheita até o beneficiamento e a embalagem final pronta para carregamento. Então, Júnior, é essa área aqui onde vocês produzem o cavaco de madeira, né? Ele não é só um aproveitamento, vocês têm produção mesmo do cavaco. Isso. Além do aproveitamento que a gente tem na linha da serraria, né? Que sai o refugio, que no caso é o cavaco. A gente tem uma linha separada que faz a fabricação do chip do cavaco. Também pinos e eucaliptos, né? Pinos e eucaliptos. E você estava me explicando que dependendo da aplicação, vocês podem classificar ele com casca, sem casca. Isso. A gente hoje possui a linha do tambor descascador, que dependendo da demanda, a gente pode descascar a madeira fazendo cavaco limpo, que a gente chama. Que vai mais para a produção de chapa, né? Produção de MDP, né? MDF também. E a gente faz também a fabricação da biomassa, que é para queimar de caldeira, né? Então, além de todo o aproveitamento, vocês ainda utilizam as toras mais finas para essa produção de cavaco. Isso. Porque é tudo no mercado interno, né? É. A gente não tem que perder nada. Na floresta, tudo que a gente produz, a gente traz para cá e faz o medicamento. Bruno, a gente estava caminhando aqui pela floresta, dando uma volta aqui na área de vocês e vocês têm uma operação incrível, né? E o objetivo de vocês aí da Resimade sempre foi ser autossuficiente na produção. Então, hoje vocês têm um ciclo de madeira até 2040, estamos falando. Isso. A gente faz muito tempo que a gente já está na área, sempre investindo na área florestal, né? Então, hoje a gente tem madeira até 2040, caso a gente não venha plantar mais nada de madeira. E continuar nesse ritmo aí, plantando, colhendo, plantando... Para o resto da vida, né? Não tem fim, né? Não tem fim, não tem fim. E vocês também estão aplicando agora a floresta para o selo FSC, já que a indústria possui... Isso. A floresta também está... Alguns anos a gente já adquiriu o selo FSC na indústria e agora a gente está em busca do FSC no florestal. E para chegar ao produto final lá, naquela qualidade, o trabalho todo começa aqui, né? Começa tudo assim. A seleção de tora... A gente cuida desde o plantio até o cuidado, poda, roçada, né? Então, a gente sempre está em cima cuidando da madeira, se a madeira está vindo com qualidade ou não. O que facilita também bastante é a localização de nossas áreas, né? Todas as áreas, todas as fazendas estão em um raio de 80 quilômetros da indústria. Acaba facilitando o transporte, né? E essa parte transportal também é um forte aí da Resimade, né? Tem toda a operação logística aí de vocês. É, hoje a gente tem toda a operação. A gente domina toda a operação. Desde o plantio, como eu disse, até o transporte, o corte, o transporte. É tudo própria a operação. E além de abastecer a própria Resimade, vocês também comercializam parte dessa tora aqui, né? Isso. Como a gente não consegue absorver toda a tora, a gente ainda tem os parceiros que conseguem absorver a parte da madeira. São indústrias como o Bernec, serrarias na nossa região também, que conseguem pegar um pouco da nossa madeira. Obrigado, cara, por receber a gente hoje e mostrar aí pra todo mundo como que uma indústria, né, que usa madeira, pode ser sustentável, ter todo esse ciclo aí. Como você falou, né, pro resto da vida vocês vão ter madeira, cuidando do meio ambiente. Parabéns, cara. Muito obrigado a vocês. Obrigado, convido. Valeu. Essa foi mais uma visita ao Woodflow. Se inscreva no nosso canal e acesse nossa plataforma para receber as últimas notícias sobre o mercado de madeira do Brasil. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho